Lembro e vice-presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, integra o Conselho de Administração de várias instituições no Brasil e no exterior, como a Mozilla, Access Now, Hospital Alemão, Oswaldo Cruz, dentre outras. E, Ronaldo, então, nós tivemos aqui de manhã uma sessão com economistas, depois tivemos uma sessão com cientistas sociais, e essa última com cientistas das diversas áreas de hard sciences, e agora nós vamos ter uma visão da sociedade sobre o impacto da inteligência artificial. Por favor. Vigili foi muito gentil de falar. Agora vamos ter uma sessão com advogado, ponto baixo do evento ali. Depois de tanta coisa, um advogado falando. Bom, é o seguinte, eu vou fazer uma apresentação rápida, até porque não quero abusar muito do tempo, só para contextualizar. Eu sou professor da UERJ, como o Vigili falou, e estou como professor da Universidade de Colúmbia também. Então, estou tendo justamente a oportunidade de viver entre dois mundos, Estados Unidos e a UERJ, que está numa situação bastante precária atualmente. Além disso, pratico advocacia, tenho um escritório em São Paulo, e estou muito acompanhando os debates sobre blockchain, propriedade intelectual, especialmente do ponto de vista de mercado. Então, queria dar uma visão, e se eu pudesse dar um título para a minha apresentação, seria assim, estamos no melhor dos mundos, estamos no pior dos mundos. E a gente vai analisar por que isso está acontecendo. Então, só vou começar com a parte que eu acho que todo mundo já sabe, e por isso eu vou ser rápido. Bom, inteligência artificial, eu acho que vale a pena começar fazendo uma homenagem aos pioneiros dessa área, que desenvolveram desde a década de 50. Então, por exemplo, antes da década de 50, inclusive, o Turing, Ross Quillian, o Edward Fagenbaum, Marvin Minsky, com quem eu tive até a oportunidade de encontrar e conversar no MIT Media Lab, faleceu há cerca de um ano agora. E o John McCarthy, que é o pioneiro e que é quem batizou o termo inteligência artificial em 1956, justamente num seminário do Dartmouth College, que aconteceu nos Estados Unidos, onde ele reuniu uma série de pessoas para debater esse tema, então, muito novo, muito recente, da ideia de inteligência artificial. Eu vou apresentar duas definições sobre esse tema. Primeiro, a definição clássica, antiga, do próprio John McCarthy, que ele chamava a inteligência artificial de a ciência e a engenharia de se fazer máquinas inteligentes. É uma definição que hoje não é satisfatória, até porque é uma definição que envolve uma espécie de uma tautologia, inteligência artificial, é a ciência de se fazer máquinas inteligentes. Mas, para aquela época, era uma definição nova e, por que não dizer, funcional para a primeira discussão teórica sobre o assunto. A definição que eu gosto hoje, que eu acho que é mais completa, é a definição que está no manual, que a maioria das pessoas lêem, do Russell e do Norvig, que fala basicamente o seguinte, inteligência artificial é o estudo e o desenho de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que percebe o seu ambiente e toma decisões que maximizam as chances de sucesso. Então, eu acho que aqui já tem um conceito novo que é muito importante, que é o conceito de agente. A inteligência artificial são sistemas que agem em nome de nós, seres humanos, com relação a determinadas finalidades. Então, essa definição eu acho que é mais completa, mais realista do que a gente tem hoje. Outro ponto importante é que inteligência artificial não é uma coisa só. É uma espécie de palavra-valise, ali para homenagear os irmãos Campos, que abrange uma série de conceitos e disciplinas, cada uma delas um mundo em si mesmo. Então, você tem aprendizado de máquina, deep learning, reinforcement learning, processamento de linguagem natural, teoria dos jogos, algorítmica, computação neuromórfica e assim por diante. Aqui não estão nem todas as disciplinas que estão abrangidas por essa palavra valise. Então, inteligência artificial não é uma única coisa, são várias coisas que estão abrangidas por esse conceito. Agora, o ponto principal, vou pular aqui alguns exemplos que eu tinha trazido, é que a gente está num momento em que a gente está vendo saltos importantes. Provavelmente eu vou repetir algumas das coisas que foram ditas no evento, mas vocês devem ter acompanhado o fato de que o computador finalmente bateu o ser humano nesse jogo muito popular no Oriente, chamado Go. É um jogo que se joga nesse tabuleiro quadriculado e o objetivo é você ir cercando as peças do adversário com as suas peças e conforme você vai dominando o terreno, você vai excluindo as peças do adversário. Quem dominar mais terreno consegue ganhar o jogo. O Go é interessante porque o xadrez, o ser humano já tinha conseguido ser derrotado, vamos dizer assim, pela máquina em 1996 na partida histórica entre o Gary Kasparov e o computador da IBM, que era o Deep Blue na época. Então, desde 1996 não há mais nenhuma chance de que nós, seres humanos, sejamos capazes de derrotar o computador. Não vai nascer ninguém com inteligência capaz de derrotar. A gente perdeu essa chance histórica. Com o Go, a situação era um pouco mais complicada, tanto que foi só há cerca de um ano e meio, dois anos atrás, que o computador venceu o homem. Até porque é um jogo que a chance de você fazer os cálculos probabilísticos de cada jogada é muito mais complexo e sofisticado. Por exemplo, as possibilidades de ações num jogo como o Go tem mais possibilidade de jogada nesse tabuleiro do que existem átomos no universo. Então, o cálculo é muito complexo. Apesar disso, em 2016, o Google desenvolveu esse computador chamado DeepMind e esse computador jogou com o número 2 de Go do mundo, um coreano chamado Lissedol. E foram três partidas. E o computador ganhou duas e o Lissedol ganhou uma. Então, o computador venceu o humano numa melhor de três. A questão é que, naquela época, a forma como o computador estava sendo ensinado a vencer a partida era analisar todas as partidas históricas que haviam sido travadas através desse jogo e, a partir dali, entender a forma como o jogo era jogado. Havia também alguns, vamos dizer, incentivos pré-programados, alguns reinforcements que estavam sendo feitos pelo Google e a mistura dessas duas coisas levou à vitória do computador sobre o homem. Já agora recentemente, há alguns poucos meses, o computador jogou com o número 1 do mundo, que é um outro coreano também, sul-coreano, e só que dessa vez o computador foi treinado de uma outra forma. O que foi feito nesse caso? O computador ensinou-se as regras do jogo para o computador e um computador começou a jogar contra o outro, fazendo experimentações. E deixando um computador jogar contra o outro, ele nunca jogou com nenhum humano e nunca nem analisou a história de partidas anteriores. Ao fazer o jogo com si mesmo, ele se tornou um mestre imbatível do jogo de gol. Tanto que ele jogou cinco partidas com o número 1 do mundo e ele ganhou as cinco partidas obliterando, basicamente, as chances de que a gente possa vencer o computador nesse jogo que é bastante complexo. Então, por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que a gente tem que pensar que a gente está entrando num momento em que não dá mais para supor que haverá habilidades humanas e o computador não poderá, de alguma maneira, emular. Até características muito humanas nossas, é muito possível que haja, em algum momento, algum tipo de emulação por parte da inteligência artificial. E eu gosto sempre de dar o exemplo da RoboCup, que teve, inclusive, no Brasil há pouco tempo, na Paraíba, e o objetivo da RoboCup é que, em meados do século XXI, um time de robôs humanoides 100% autônomos jogará futebol com o time vencedor da Copa do Mundo, da FIFA, e esse time de robôs humanoides vencerá o time vencedor da Copa do Mundo, jogando pelas regras da FIFA. Em outras palavras, é um objetivo ambicioso de que ainda nesse século vai existir um time de robôs capazes de jogar futebol pelas regras da FIFA e vai vencer o time humano vencedor da Copa do Mundo daquele momento. Então, eu acho que é um exemplo, é uma alegoria, é um objetivo deles. Está sendo perseguido, essa Copa roda vários países disputando entre os robôs, os robôs são sempre autônomos, mas aqui eu acho que é mais uma ilustração de que não dá para dizer que vai haver habilidades humanas, por mais humanas que elas sejam, como é o caso do futebol, que não possam ser, de alguma maneira, realizadas por algum tipo de máquina. Então, a gente tem que estar preparado para isso e para o cenário que isso vai desenhar. Então, pulando aqui alguns exemplos, mas aí já entrando na questão dos desafios que a gente tem, esse aqui é um caso clássico, pode já ter sido citado aqui, que é, por exemplo, o carro da Mercedes-Benz, eu sei que o Vigílio gosta desse exemplo também, que ele é um carro autônomo, só que ele prioriza a segurança de quem está dentro em detrimento de quem está fora. Qual carro você compraria? Você compraria um carro que prioriza a segurança do coletivo, da coletividade, em detrimento do motorista ou vice-versa? Você compraria um carro utilitarista no sentido de James Bentham ou utilitarista no sentido de John Stuart Mill, para traduzir essa questão em uma moralidade clássica. Então, esse é o tipo de decisão que a gente vai ter. E o MIT Media Lab fez um experimento há pouco tempo, que era uma máquina de moralidade. Até não tirei nenhuma foto, porque achei que ia dar para acessar aqui, mas, basicamente, você entra nesse site e você tem que ficar resolvendo problemas de moralidade de carros autônomos. Por exemplo, se um acidente é inevitável e alguém vai ter que ser sacrificado, quem você sacrifica? Uma mulher grávida que está atravessando a rua indevidamente no sinal vermelho ou um idoso que está atravessando a rua do outro lado no sinal verde devidamente? Como é que essa decisão tem que ser tomada? É esse tipo de coisa que vai ter que ser decidido. E isso já deixou de ser uma preocupação teórica. A Alemanha acabou de soltar um documento com 33 artigos, o governo alemão, justamente com regras e princípios éticos aplicáveis aos carros autônomos. Dentre eles, alguns que dizem, por exemplo, que danos à propriedade têm que ser absolutamente toleráveis sempre que houver a vida humana envolvida. E outras regras. Então, é um documento grande, são 33 pontos. Vale a pena depois dar uma olhada, mas para ver que saímos do território da ficção científica. E as três regras do Asimov já não são mais suficientes para resolver os dilemas éticos relativos a questões de carros autônomos. Outro problema, também ia trazer aqui o exemplo de um vídeo, mas eu vou explicar, então a gente pode imaginar juntos, é a questão do antropomorfismo. Então, hoje, cada vez mais você constrói bonecos ou figuras que são, inclusive, amigáveis. Às vezes é um ursinho, nesse caso desse vídeo aqui, é uma Barbie que conversa com a dona, uma boneca. E dentro da boneca tem um serviço de nuvem que está ligado a uma inteligência artificial e ele fica capturando dados ali da criança. A criança fica conversando com a Barbie e a boneca pergunta qual o nome dos seus amigos? Ah, fulano, fulano, fulano. Qual o nome dos seus pais? Fulano, fulano. E ela vai criando um perfil ali da criança. E isso, para nós seres humanos, nós somos muito coração mole. A gente olha um bichinho, uma coisinha assim, e a gente não consegue enxergar algum tipo de ameaça. Então, o antropomorfismo é um desafio não só do presente, mas do futuro, em que, se você tiver que quebrar uma máquina em algum momento, você vai ter que quebrar. Não independe se ela vai ser bonitinha ou feia ou assustadora. O fato é que você vai ter que tomar decisões do futuro que são difíceis, e o antropomorfismo, por razões históricas e da forma como a gente processa informação, às vezes é um impedimento a isso. Então, isso é um perigo. Você pode disfarçar ameaças e adversários que são muito importantes num formato que parece amigável, mas de amigável não tem nada. E aí tem a carta muito importante que foi assinada por uma série de cientistas conhecidos, que foi promovida por esse instituto chamado Instituto Future of Life. Então, teve assinaturas de gente como Stephen Hawking, dentre outros, alertando para os perigos da suposta inteligência artificial e de que a gente, como sociedade, deveríamos estar atento para essas questões e lidar com toda a seriedade com relação às questões e desafios que a inteligência artificial traz para a sociedade como um todo. Estava até lendo ontem mesmo um artigo do antropólogo Hermano Viana, muito bom, que ele publicou ontem no blog dele, fazendo uma análise da inteligência artificial, e ele começa chamando a atenção de que Vladimir Putin iniciou o seu semestre acadêmico da Rússia deste ano, agora, há pouquíssimos dias, fazendo uma videoconferência para todos os alunos de ensino médio da Rússia, onde ele falou sobre inteligência artificial. E ele iniciou a sua fala falando assim, quem dominar a inteligência artificial dominará o mundo. Isso ele falando para os alunos de ensino médio. E até o Hermano levanta a seguinte questão, ele fala, não, mas espera aí, que tipo de mentalidade é essa? Então, quer dizer que a ideia é dominar o mundo? Então, ele ficou até preocupado com o sentido imperialista, que poderia estar por trás dessa frase. Então, o objetivo da Rússia é, vamos estudar a inteligência artificial, porque depois a gente domina o mundo. Então, gera uma série de preocupações, mas independente das questões geopolíticas envolvidas. O ponto aqui é que é uma ferramenta importante, e é uma ferramenta que geopoliticamente vai ser, sem dúvida nenhuma, muito importante, como a gente vai ver daqui a pouco. Na alegoria da ficção científica, a inteligência artificial, muitas vezes, se apresenta dessa forma, da máquina ameaçadora que virá nos exterminar. Só que o problema é muito mais complexo, na verdade. O problema é um problema que envolve política e envolve desafios da sociedade. Eu gosto muito de citar esse exemplo de quando a ex-presidente Dilma visitou o Google Campus, nos Estados Unidos, onde ela pediu para dar uma volta no carro autônomo do Google. Está aqui um momento, capturado, inclusive, pela imprensa, na época amplamente, em que ela realizou essa volta no carro autônomo. Ao descer do carro autônomo, ao meu ver, houve um momento muito relevante do ponto de vista histórico. Ela saiu com uma grande empolgação. E ela usou, inclusive, uma exclamação, que a imprensa depois reproduziu, dizendo que precisamos trazer isso para o Brasil, vambora. Ela ficou encantada com aquela possibilidade de futuro. Muito interessante, se não fosse o fato de que a ex-presidente Dilma era uma das figuras mais importantes do trabalhismo brasileiro. E talvez ela não tivesse ali, naquele momento, a percepção de que essa tecnologia, justamente, teria a possibilidade de gerar, ou terá, como foi discutido aqui já no seminário, a extinção de um grande número de empregos. Ao mesmo tempo, no Brasil, a gente já teve políticas e manifestações legislativas, como essa proposta pelo ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, de proibir, por exemplo, automação em bombas de gasolina, proibir a bomba de gasolina automática, e proibir também a substituição do cobrador dos ônibus, a catraca eletrônica, justamente para se preservar empregos. Eu estou trazendo esses exemplos para mostrar o dilema, para dizer que há soluções que são força bruta, que são dizer, vamos proibir que isso aconteça, mas o desafio, ele está entre nós. E, para completar os exemplos, eu gosto muito de citar também o artigo que o Martin Wolf escreveu, ele é o economista-chefe do Financial Times, que, de forma alguma, pode ser dito como um jornal de esquerda. E, no artigo que o Martin Wolf escreve sobre a inteligência artificial, ele defende arduamente a criação de uma espécie de um bolsa-família global para compensar o fim dos empregos. Então, por que eu estou falando isso? Para vocês verem que mundo louco é esse que a gente está vivendo, onde a líder do trabalhismo brasileiro defende que vambora com carros eletrônicos, com carros autônomos, enquanto o economista-chefe do Financial Times, que é um jornal mais ortodoxo do ponto de vista econômico, defende um bolsa-família para compensar os efeitos de perda de empregos derivados da inteligência artificial. Por isso, eu acho que o ponto aqui, para resumir, é o seguinte, vai haver uma confusão ideológica. A gente vai ver, no campo da esquerda, correntes que a gente pode descrever como aceleracionistas, em que vem a tecnologia como uma provocação de uma disruptura que pode depois levar a uma forma de reorganização coletiva da sociedade. E vai ter capitalistas da tradicional direita e até direita ultra-liberal defendendo, sim, a criação de medidas compensatórias, como, por exemplo, a criação de bolsas-famílias globais para compensar o desaparecimento dos empregos. Então, preparem-se, apertem os cintos, porque haverá confusões. E, se a gente acha que já tem polarização suficiente, acho que ainda vai ter ainda mais. Aí eu chego num momento da minha apresentação que eu queria dividir justamente com esse momento. Vivemos no pior dos mundos e no melhor dos mundos. Vamos começar pelo pior dos mundos, que eu acho que é a ideia do fim dos empregos. Então, repetindo o que eu acho que já pode ter sido discutido aqui, tem o paper famoso, do Carl Frey e do Michael Osborne, dizendo que 47% dos empregos irão desaparecer nos Estados Unidos nos próximos anos. E esse paper, ele virou um dos papers mais citados sobre essa questão, e ele hoje já começa a dar alguns sinais de que faz algum sentido, quando você vê, por exemplo, no Japão, a empresa SoftBank, que é uma empresa que opera de lojas de celular a desenvolvimento de robótica, lançando, por exemplo, esse robozinho simpático, antropomórfico, chamado Pepper, que tem a capacidade de servir como atendente de lojas de varejo. Então, hoje, no Japão, mais de mil lojas de celular da SoftBank já são atendidas pelo Pepper. E, pena que eu não tenho vídeo aqui, mas ele é uma coisa inacreditável, porque ele chega, conversa com o cliente, ele é simpático, amoroso, você pode fazer pedidos através desse tablet, ele vai lá, busca a mercadoria, te mostra, pergunta o que você achou. E é um exemplo de automação que, mais cedo ou mais tarde, pode ser usado para recepção de hotel, pode ser usado para serviço, por exemplo, de atendimento em restaurante, em lojas de varejo e assim por diante. Então, isso já é realidade e já está acontecendo. E aí, o Carl Frey e o Michael Osborne, lá de Oxford, fazem o gráfico das profissões com maior possibilidade de automação. Então, por exemplo, essa parte amarela aqui, são funcionários administrativos e de apoio de escritório, que têm grande possibilidade de automação. Essa linha vermelha aqui, vendas e serviços relacionados, que é o caso do Pepper. Essa linha cor-de-rosa, setor de serviços. Então, isso aqui são todas áreas com grande potencial de automação e desaparecimento dos empregos. Ou, quebrando por uma outra análise, isso aqui é um gráfico que mostra a chance de automação de determinadas profissões. Quanto mais cinza, maior a chance de automação. Então, se você é enfermeiro ou enfermeira, fique tranquilo, porque a sua profissão está garantida ainda por algum tempo. Se você é piloto de avião, há alguma chance de automação, mas não é tão significativa. Isso aqui me chama muita atenção. Programador de computador, a chance de automação é cada vez maior. Hoje já é possível você substituir a programação humana por máquinas, que programam assim mesmo, que gera uma preocupação de que aquele mantra, que eu mesmo repito incessantemente, que precisamos ensinar os alunos brasileiros desde o ensino fundamental a programar, pode ser algum momento em que eles percam o emprego também. Então, há uma chance aqui de automação significativa. Construção, né? Alô? Alô? Só pensa para ter via... Alô? Alô? Construção, construção civil, grande chance de automação. Motorista de táxi, chances muito grandes de automação. E, obviamente, operador de telemarketing. Se tem algum operador de telemarketing aqui... Alô? Muito obrigado. Eu já recomendo fazer algum programa de reciclagem, porque a chance de automação é iminente. Então, isso aqui, só para ter uma ideia. Isso está virando política de Estado. Nos Estados Unidos, esse aqui é o melhor relatório que eu já li, governamental sobre inteligência artificial. foi produzido no final do mandato do presidente Barack Obama. Uma das pessoas que escreveram é uma pessoa de quem eu gosto muito e com quem eu trabalhei quando eu estive como professor na Universidade de Princeton, que é o professor Ed Felton, diretor do CITP. tem certeza que o Virgílio conhece. E o Ed Felton fez uma equipe para elaborar esse relatório. E eu acho esse relatório fantástico, especialmente para quem está no setor público, pensar a questão de inteligência artificial. Então, vale a pena dar uma olhada. Isso é o que eu tinha para dizer do pior dos mundos. Agora, deixa eu entrar na parte que é o melhor dos mundos, para não sair em um tom pessimista. Eu tenho visto maciçamente a argumentação no sentido de que inteligência artificial vai destruir os empregos. E poucas vezes eu vejo a argumentação no sentido contrário, de que não, que é para a gente ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Então, deixa eu tentar apresentar o outro lado também, depois cada um tira as suas conclusões. Quando a gente olha o impacto da inteligência artificial, é muito importante a gente medir a questão da produtividade agregada. E, quando a gente olha isso, infelizmente, a produtividade agregada não aparece ainda nenhum dado sobre isso do ponto de vista econômico. Não houve nenhum salto de produtividade, inclusive desde a década de 1980. Tem até aquela frase histórica que foi várias vezes falada, inclusive, pelo próprio Bill Gates, que dizia a era do computador está em toda a parte, menos nos índices de produtividade agregada. Porque, realmente, o impacto de tudo que tem de tecnologia da informação é muito pequeno do ponto de vista de um avanço de produtividade agregada. O vaso sanitário teve muito mais impacto sobre isso do que o computador. Então, esse é um dilema. Ainda não apareceu e com inteligência artificial também não apareceu nenhum indicador ali dizendo que aquilo ali estaria aumentando dramaticamente. Continuamos numa fase medíocre de produtividade agregada. Então, só para ter uma ideia, entre 47 e 73, nos Estados Unidos, a produtividade agregada aumentava 3% ao ano. Em 2007, e nos anos subsequentes, a média era de um aumento de 1,2% ao ano, ou seja, menor. E, em 2015 e 2016, a produtividade agregada dos Estados Unidos aumentou 0,6% ao ano. Então, onde é que está a tal da inteligência artificial aqui? Estamos todos à procura dela. Outro ponto importante, do ponto de vista de empregos. A gente está vivendo um momento, agora, onde está havendo o menor índice de troca de empregos da história, ou seja, onde há uma estabilidade de quem está empregado, como há pouco tempo não se via. E essa conclusão é do Robert Atkinson e do John Woo. Então, aqui está o gráfico de churn, de troca de empregos, desde 1900 até 2015. Como dá para ver aqui, a taxa de alternância de emprego é a mais baixa nos Estados Unidos da história. Ou seja, as pessoas estão permanecendo nos seus empregos. Se isso é verdade, a pergunta que se faz, mais uma vez, é onde está o impacto da inteligência artificial aqui? Outra coisa que está acontecendo também nos Estados Unidos. Os salários estão aumentando e não diminuindo. Está havendo aumento de salários. Então, se o trabalho humano está sendo desenvolvido, como é possível, então, que a demanda por trabalho humano esteja, na verdade, aumentando e não diminuindo? Por fim, e aí chegando à reta final dessa parte, a previsão é de que a chegada dos carros autônomos vai demorar pelo menos 25 anos, o que vai dar tempo suficiente para fazer uma transição informada de, pelo menos, recapacitar ou reciclar ou desenvolver novas habilidades entre a população que é diretamente afetada. Há um estudo da OCDE que diz que, na verdade, não são 47% dos empregos que vão desaparecer, são 9%, não é baixo, é relevante, mas não é 47%. Então, é outra visão também que combate a visão do desaparecimento dos empregos. Outro ponto importante, é errado a gente pensar que, se um trabalho pode ser automatizado, ele será necessariamente automatizado. E o exemplo melhor para pensar isso são os caixas eletrônicos, que é uma forma de automação que existe desde a década de 70 a mais de 400 mil caixas eletrônicos nos Estados Unidos. No entanto, o número de caixas de banco, pessoas físicas, subiu entre 2000 e 2010, não baixou, aumentou a procura por caixas de banco. Por quê? Porque o caixa eletrônico barateou a abertura de agências em outras cidades e a autonomação permitiu isso, então os bancos começaram a expandir a sua rede de agências e com isso passou a ser possível e necessário você contratar mais atendentes, mais caixas para lidar com o serviço bancário, apesar do aumento e da implementação de caixas eletrônicos. A projeção é que nos próximos anos haja um declínio de 8% no número de atendentes bancários, isso aqui está projetado. mas é 8%, não é 47% e nem é o cataclisma que se prevê com relação à automação, então esse ponto também é importante. Por fim, de todas as 271 profissões que o censo de 1950 listava nos Estados Unidos, só uma desapareceu e mesmo assim ela desapareceu só nos Estados Unidos, porque na UERJ, por exemplo, deve ter uns 30 censoristas. Todos os dias eu chego lá e os censoristas estão muito bem obrigados. Mas nos Estados Unidos a única profissão que desapareceu desde a década de 50 foi efetivamente a profissão de censorista. Então, esse é outro ponto também que fala, mas então cadê o efeito da automação? E por fim, esse é um ponto que eu gosto muito de enfatizar, o custo do trabalho no mundo desenvolvido e no mundo de desenvolvimento é muito diferente. um país como o Brasil o trabalho ainda é barato se comparado ao trabalho nos Estados Unidos. Então, países onde o trabalho é mais caro tendem a adotar soluções de automação muito mais rápido do que países onde o trabalho é mais barato. Haja vista a forma como nós brasileiros lidamos com construção civil, onde não há praticamente nenhum incentivo para trabalhar com materiais pré-fabricados de grande escala, quanto mais de impressoras 3D monumentais, enquanto nos Estados Unidos a pré-fabricação e a construção industrial é algo quase que já de décadas, justamente porque o trabalho no Brasil é muito mais barato e o trabalho nos Estados Unidos muito mais caro. Outro ponto importante é que tem um paper famoso do Pascoal Restrepo que ele fala que é o seguinte, olha, é verdade, o paper, inclusive, se chama Robots and Jobs, um título bastante direto ao ponto, ele fala verdade, já se perdeu ao longo da última década 670 mil postos de trabalho para os robôs. No entanto, quando você olha para a China, para a China nós já perdemos, e aí ele está falando da visão dos Estados Unidos, 2,4 milhões de postos de trabalho. E aí ele cita o Dean Baker falando, olha, se você quer saber o que aconteceu com os empregos da manufatura depois dos anos 2000, a resposta é muito clara, o problema não é a automação, o problema é a China. Então, esse ponto também acho importante de ser mencionado. E, por fim, há prognóstico positivo para os Estados Unidos é de que a inteligência artificial vai aumentar o PIB em 2% naquele país, o que vai permitir, inclusive, custear programas de social welfare e outras coisas. E eu acho que esse ponto, aliás, esse era o meu último ponto, também ajuda, pelo menos lá, a ter uma perspectiva mais otimista. Eu concordo com o estudo que está aqui? Não, eu também estou em dúvidas, mas eu gostaria de apresentar os dois lados, porque muitas vezes eu vejo só um lado dizendo, vai acabar com todos os empregos e tal, mas não vê a outra versão da história, que é uma versão que tem até tintas bastante otimistas. problemas que eu vejo, e aí para encerrar a minha apresentação, que eu prometi não abusar com o tempo. O primeiro problema é o seguinte, o jogo da inteligência artificial é um jogo parecido com o vencedor leva tudo, o winner takes it all. E eu acredito que os vencedores vão ficar entre Estados Unidos e China, vão ser um dos dois países que vão vencer. Então, isso dificulta muito a implantação de uma ideia como a do Martin Wolf, de um Bolsa Família global, porque os benefícios econômicos também vão ficar relacionados àqueles países. Eu não acho que nem a China nem os Estados Unidos vão topar pagar a Bolsa Família em outros países que não sejam eles mesmos com relação a esses benefícios. Então, eu acho que essa solução é de difícil implementação. Outra coisa que eu acho interessante a gente pensar, a gente fala muito da singularidade, mas eu acho que a gente está mais perto de uma multiplicidade do que de uma singularidade. Eu acho que a gente vai ter o crescimento de modelos distintos de inteligência artificial que vão, inclusive, competir entre si. Então, eu particularmente sou bastante cético com a ideia de singularidade, apesar de adorar a ficção científica e ter lido praticamente todos os livros do Werner Wind, que criou o termo, mas eu acho que do ponto de vista da sociedade, o desafio vai ser muito mais uma multiplicidade do que uma singularidade. Então, acho que a gente tem que também aprender a expandir ou pelo menos considerar esse outro framework, porque eu acho que ele traz desafios distintos. E aí, para completar os desafios, eu acho que a gente fala muito em big data e muito pouco em no data. Há vários tipos de dados que não estão sendo coletados e que são essenciais. Países como o Brasil, por exemplo, a maioria das suas cidades não tem mapa oficial. A própria Rio de Janeiro, a grande maioria das áreas de favela no Rio, não tem nem mapa no Google Maps. Então, a gente precisa pensar o básico, que muitas vezes a gente está pensando no big data, mas a gente não tem nem o dado elementar para começar a análise, como é o caso, por exemplo, de mapas. Esse é outro exemplo clássico, eu sei que o Vigílio gosta também, em que, por exemplo, softwares de reconhecimento facial não reconhecem as faces de pessoas negras, porque eles foram treinados a reconhecer bancos de dados onde há predominante fotos de pessoas brancas. Então, esse é outro exemplo da ausência de dados. Outra dicotomia que a gente vai ter que lidar é a tensão entre open source e códigos proprietários. Como é que você leva o grande debate sobre open source para o campo da inteligência artificial? Esse é outro desafio. E, por fim, inteligência artificial, como eu disse no início, não é uma coisa só. Ela é uma palavra valise que abrange disciplinas completamente distintas, cada uma é um mundo em si mesmo. Então, do ponto de vista regulatório para o direito é um desafio você regular os assuntos que surgirão da inteligência artificial. Por exemplo, responsabilidade civil. Quem vai ser responsável por uma decisão feita autonomamente? É o programador? É o usuário? É a empresa que comprou aquela solução? Então, aqui a gente vê um limite muito claro do modelo clássico do que a gente chama de responsabilidade civil. que é essencial para dividir os riscos de uma sociedade. A gente divide risco o tempo inteiro. E aqui a gente começa a ver as limitações nessa divisão do risco. Vai ter gente tomando risco exagerado e vai ter gente que vai estar isento de riscos que deveriam estar sendo tomados. Outro ponto fundamental é quem controla os dados. se o Brasil quer participar do desenvolvimento da inteligência artificial onde estão os nossos grandes bancos de dados para que isso aconteça? Como ter acesso a eles? E na inteligência artificial a gente sabe que quem tem dado é rei. Quem tem mais dado tem mais condições inclusive competitivas de desenvolver aplicações dessa tecnologia. e aí muita gente pergunta vai dar tudo certo porque a democracia no fim resolve tudo. E a gente está num momento em que as democracias globais estão tão tensionadas que eu fico preocupado se a democracia vai dar conta de lidar com uma tensão adicional que vai ser causada por conta dessas evoluções. Então muita gente fala não, não a democracia as pessoas vão votar e vão decidir e com isso vai resolver esses problemas. Eu tenho dúvidas se isso vai ser possível. E aí para finalizar só fazer uma homenagem aqui ao professor Vigília Almeida o caminho que eu vejo para lidar com todas essas questões é o caminho por exemplo proposto por essa organização chamada Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning que propõe exatamente isso que está escrito aqui mas eu acho a visão do Vigília mais sofisticada do que a dessa organização o Vigília eu já assisti palestra dele tomei nota e ele propõe o seguinte a gente tem que pensar a questão dos algoritmos e da inteligência artificial a partir de alguns princípios responsabilidade que é aquilo que eu falei sobre gestão de riscos explicabilidade é importante especialmente em sociedade que decisões que são tomadas de forma autônoma possam ser explicáveis a explicação da caixa preta não é satisfatória do ponto de vista do cidadão que é afetado negativamente por ela então é preciso alguma explicabilidade acuracidade ou seja é importante que as decisões sejam corretas auditabilidade a questão do software aberto como é que eu entendo o que está acontecendo aqui e por fim um valor muito importante que é de fairness ou de justiça ou equidade em que as decisões que sejam produzidas pelas aplicações de inteligência artificial sejam benéficas ao coletivo e não nos deixem uma sociedade mais empobrecida mais cheia de conflitos mais polarizada porque eu acho que isso a gente já está de sobra é isso gente muito obrigado pois bem eu queria agradecer aqui ao Ronaldo Lemos essa visão da sociedade e agora nós teremos uma mesa para encerrar os trabalhos de hoje então eu convidaria o professor Baixo o professor Ronaldo a professora Débora e são os três mais academia vamos lá sentar lá para enfim cada um fazer a sua consideração sobre os trabalhos de hoje e deixar uma mensagem final e deixar aberto para alguma questão rápida da plateia aqui vou começar então pela ordem das sessões hoje de manhã começaria com o professor Baixa para as considerações finais dele aqui sobre sobre os trabalhos quando me convidaram aqui para presidir essa mesa eu pensei em algo que o André Lara Rezende sempre me dizia quando a gente era convidado para fazer parte de mesas de assuntos que a gente não entendia que assim vão estão te convidando para você comer corbel e aí eu cheguei aqui hoje aqui não tinha corbel nenhuma para eu comer mas de qualquer modo eu aprendi vim aqui para aprender e para ver como é que é o raciocínio também de gente que não é da minha profissão sobre o assunto eu acho que a palestra do professor Friman aqui foi muito ilustrativa de como os economistas pensam sobre esse assunto eu vou tratar e também os comentários da Cristina e do Naércio tentaram colocar no contexto brasileiro essas questões do ponto de vista local eu queria uma água então eu vou falar duas coisas só sobre coisas que eu entendo um pouquinho uma coisa chamada emprego e outra coisa chamada Brasil sobre a questão do emprego porque que os economistas são diferentes na aproximação dessa questão do que os tecnólogos permitam-me chamar assim a todos vocês aqui em relação porque os economistas eles estão acostumados a pensar em termos de equilíbrio geral essa é uma palavra muito sofisticada mas tem uma tradução mais simples que é em termos de oferta e procura e quando os economistas dizem que o problema central não é o do emprego eles estão pensando em três pontos basicamente primeiro que há 300 anos que nós temos progresso tecnológico no mundo e há 300 anos que se prevê a cada onda de revolução industrial que vai haver um enorme desemprego tecnológico e isso nunca aconteceu então a história está do lado daqueles que creem que progresso tecnológico de qualquer tipo que seja em princípio não cria desemprego ao contrário cria renda e cria emprego e essa é a nossa experiência de 300 anos de história da humanidade as pessoas falam não mas agora é diferente é diferente mas como a inteligência artificial a informática os robôs já estão aí há algum tempo 20 anos 30 anos e se vocês pegarem os três países mais avançados do mundo em termos de tecnologia todos eles estão em pleno emprego os Estados Unidos estão com uma taxa de desemprego de apenas 4,2% é um mínimo histórico a Alemanha está com uma taxa de desemprego de 3,7% é um mínimo histórico e o Japão está com uma taxa de desemprego de 2,8% é um mínimo histórico então como é onde é que está vindo isso ah não mas agora no futuro as coisas vão mudar por que que vão mudar aí a coisa a questão que o professor Friedman falou é muito importante por que que ele acha que o Simon não está mais certo por que que na verdade a robótica é outra coisa diferente da máquina que nós vimos vindo há 300 anos porque o robô substitui perfeitamente o ser humano enquanto que a máquina é complementar ao ser humano então até agora nós tivemos máquina enquanto teve máquina o ser humano dela se beneficiou agora que tem robô que substitui o ser humano a coisa é diferente vamos então falar sobre oferta e procura então nós temos agora uma nova tecnologia e é por isso que é diferente de toda a nossa experiência histórica é que o robô agora vai substituir todo e qualquer tipo de trabalho eventualmente é o que que isso significa em termos de preços em termos de equilíbrio geral em termos de oferta e procura o professor Friedman notou o seguinte o que que vai na verdade acontecer é que o salário do ser humano não vai ser não vai poder ser maior do que o custo de produção de um robô porque então você substitui pelo robô então na medida que o preço do robô for caindo o salário também vai caindo robôs não comem quem come é a gente o robô vai produzir para quem para ele comer não vai produzir para o ser humano então na medida em que você salário cair ao nível progressivamente do preço do robô e o preço do robô estiver caindo e você for substituindo gente por robô o preço do produto que agora antes era produzido por um ser humano e agora passa por ser produzido por um robô para que ele seja vendido para essa pessoa que agora o salário dela está diminuído o preço desse produto tem que cair então nós voltamos ao Keynes de 1936 Keynes de 1936 falou assim quando os meus netos verem daqui a 50 anos o mundo vai ser uma maravilha porque a produtividade vai ter aumentado de tal maneira que as pessoas ao terem que escolher entre trabalhar e lazer elas vão preferir ter mais lazer porque a sua renda por causa da produtividade ter aumentado tanto terá aumentado tanto que elas não vão precisar mais trabalhar tantas horas por dia elas vão trabalhar duas horas por dia e vão ficar satisfeitas aí você fala assim não, mas esse caso é diferente porque o cara não está trabalhando o cara agora está com o salário muito baixo o salário está muito baixo mas o preço do produto que agora é produzido pelo robô vai para zero portanto o salário real e a renda real da pessoa vai para infinito e portanto ele não precisa de trabalhar não é porque ele foi expulso é porque a renda o poder de compra do seu salário se tornou tão extraordinariamente elevado e esse é o mundo da blaze da segunda tráfrica por isso que eu digo os economistas pensam sobre essas questões de uma maneira diferente porque de alguma maneira os economistas estão confiantes em que o sistema de preços vai continuar funcionando com robô também essa é uma questão é isso que eu tenho a dizer sobre emprego agora sobre o Brasil sobre o Brasil eu tenho outra frase que é uma frase do Roberto Campos que o Brasil é um país que não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade e o meu temor de toda essa discussão é que ao contrário do como é que é do vamos embora da Dilma nós nos comportemos como nosso ex-ministro de ciência e tecnologia e na hora que vê uma tecnologia nova para fazer acesso às bombas de gasolina proíbe consegue com Fernando Henrique uma lei que proíbe que a gente tenha autoatendimento nos poços ou enfim os exemplos são todos aí no dia na sociedade de engenheiros antes de ontem estava querendo impedir que a gente possa utilizar engenheiros exteriores tem todo dia você abre o jornal no Brasil e tem alguém pedindo proteção contra alguma coisa então esse eu acho que vai ser o nosso grande risco nós vamos perder essa oportunidade dessa enorme oportunidade de finalmente a bonança se materializar através da inteligência artificial e da robótica eu espero que os ganhos sejam tão extraordinários como foram aqui de Ditos que nem mesmo o Brasil vai perder essa oportunidade muito obrigado na verdade nem sei bem o que colocar porque eu acho que eu saio daqui hoje diferente do que eu entrei é sempre bom quando a gente vai num evento em que a gente cresce que a gente aprende e eu confesso até que quando o Virgílio me escreveu pela primeira vez Debra você poderia me ajudar a coordenar um simpósio com essa temática e você ficaria encarregada por convidar pessoas na área de mais para pensar essa temática no que diz respeito a substituição de trabalho ao futuro do cientista do trabalho científico eu não sei se você lembra mas eu falei eu bom eu pensei sobre aquilo eu sou bioquímica trabalho assim muito longe desse assunto o máximo que eu tangencio isso é que a gente gera no laboratório quando faz genômica proteômica big data muitos dados que a gente tem mas já tem lá tudo os nossos protocolos estão todos resolvidos para dar conta desses big data que não são nem tão big perto dos que os seixas aqui nos revelou mas enfim então eu comei eu conversei com uns amigos uns ou outros e assim a primeira impressão foi assim como assim vamos falar sobre um futuro de inteligência artificial tão distância a UERD não tem salário a gente não tem dinheiro no Rio de Janeiro o governador está preso não vem você assim com as pessoas primeiras os primeiros colegas com quem eu falei para identificar nomes e assim as pessoas estavam realmente vivendo assim as suas dificuldades do presente que são muito agudas e parecia na minha área pelo menos os meus colegas do Rio de Janeiro que trabalham enfim mais na ciência experimental não estão refletindo não estão realmente pensando e eu acho que o meu é um exemplo claro eu quando cheguei aqui professor eu realmente não tinha noção de que alguma dessas coisas são inexoráveis eu eu não sou não sou economista não sou estudiosa de assuntos econômicos mas eu fico eu saio daqui enfim tendo tendo que pensar sobre isso até compartilhar com os meus colegas mas eu saio preocupada porque assim a minha sensação é que meu Deus a gente nem deu conta dos nossos problemas do passado temos uma quantidade gigantesca de problemas no presente para resolver né desde o que dos que nos dizem respeito da ciência do dia a dia que a gente faz que está totalmente à deriva e desprestigiada no país problemas políticas problemas de todas as outras mas a gente tem que pensar né isso tem que fazer parte da nossa da nossa da nossa agenda então enfim para mim foi extremamente gratificante ter participado dessa dessa discussão e eu espero que de alguma maneira o Brasil não pode perder essa oportunidade muito obrigada Virgílio por você ter pensado muito além do nosso tempo assim do dia a dia mesmo de alguns cientistas que não são da área de computação em trazer essa temática para a academia brasileira de ciências Obrigado Virgílio você é muito rápido eu adorei a frase vou até roubá-la se for permitido muito boa vou colocá-la em domínio público mas a questão é a seguinte a gente coleciona algumas perdas de oportunidade muito dolorosas especialmente nessa área de tecnologia acho que nos anos 80 quando a gente compara Brasil e China os caminhos que foram tomados é muito dramático o contraste eu gosto muito de citar o livro do Jazemim que é sobre a construção da indústria de tecnologia da China onde ele conta as decisões que foram tomadas no final da década de 70 com relação às tecnologias de informação e comunicação ele diz com todas as letras que os chineses logo perceberam que tecnologias de comunicação e informação eram infraestrutura e deveriam ser tratadas como tais elas não eram um setor da economia que deveria ser apoiado ou não mas elas eram infraestrutura com capacidade de gerar inclusive externalidades positivas para todos os outros setores da economia e aí aquilo determinou um programa de investimento massivo não só em ciência educação mas também no desenvolvimento tecnológico enquanto no Brasil a gente teve a nossa lei de informática protecionista que impediu de certa maneira inclusive a chegada dessa infraestrutura no país o que teria talvez permitido inclusive que uma geração toda pudesse aprender a programar pudesse ter acesso a enfim bens de informática que geraria por sua vez vários outros tipos de aplicação como a gente viu então a China hoje está colhendo a possibilidade de ser líder mundial no desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial e o Brasil se tornou um consumidor voraz dessas tecnologias mas incapaz de produzir vamos dizer a sua própria versão local ou a sua própria vamos dizer alternativa de desenvolvimento nessa área eu acho que hoje para encerrar a gente está vivendo duas novas oportunidades que são duas novas janelas de oportunidade que o Brasil poderia participar uma delas é a inteligência artificial eu acho que se a gente conseguisse remar todos por um lado pelo menos parecido se tivesse um mínimo de planejamento quinquenal que seja talvez a gente colha benefício daqui a cinco anos e a outra área é o blockchain eu acho que a gente tem a possibilidade de usar a tecnologia do blockchain e eu acho que nessa área específica o Brasil pode liderar com baixo investimento porque o blockchain é uma excelente ferramenta anti-burocracia se tem uma coisa que tem de sobra no Brasil é burocracia então se a gente conseguir resolver um pedaço da burocracia brasileira por meio da implementação de tecnologias de blockchain depois a gente pode vender isso para qualquer lugar porque se a gente resolver o nosso problema aqui ele pode resolver o problema de qualquer país então eu acho que tem assim uma possibilidade muito grande de haver o desenvolvimento de tecnologias de blockchain de curto prazo e no curto prazo no Brasil que depois a gente pode inclusive exportar agora para fazer isso não pode esperar o ano que vem não pode esperar daqui dois anos daqui três anos é preciso começar a planejar desde já e infelizmente eu acho que a gente falhou nessa questão de planejar não é nem só no longo prazo no médio prazo também tudo que o Brasil planejou e pensou que fosse no médio prazo tende a dar certo agora todos os tiros erráticos que nós viemos dando nessa área estão nos colocando atrás de países como Uruguai como Chile e como Argentina com relação a políticas tecnológicas e governo por exemplo isso me preocupa então eu acho que a gente tem que começar e começar com planejamento e não desistir dele especialmente quando há eleições é isso obrigado obrigado Ronaldo eu tenho um breve comentário a fazer o primeiro é que nós discutimos o dia todo aqui uma tecnologia de uso geral que é inteligência oficial e robótica e que tem um impacto em várias áreas do conhecimento e várias áreas da sociedade vimos economistas cientistas sociais biólogos matemáticos pesquisadores da área de direito então nós tivemos aqui uma visão ampla de como a inteligência artificial pode afetar essas diferentes áreas o que fazer eu acho que nós começamos uma discussão aqui hoje talvez o mais importante não seja o que nós fizemos aqui hoje mas as sementes que foram plantadas aqui hoje essa discussão precisa ser ampliada para outros setores da sociedade e certamente precisa ser ampliada para o mundo político que insiste em não ver as questões que são importantes para o país no final do ano passado o Banco Mundial lançou um relatório extenso onde analisava o impacto das tecnologias de informação e comunicação em diversos países e nesse relatório do Banco Mundial colocava-se o seguinte as tecnologias de informação e comunicação são essenciais para a economia mas elas não dão resultado se o ambiente onde elas são aplicadas não está apropriado para isso ou seja o que eles chamaram de condições analógicas do país e o que nós vemos no Brasil é sempre uma dificuldade dessas condições analógicas o governo não cria provavelmente o ambiente adequado há um excesso de burocracia há várias outras dificuldades que aparecem na implementação disso mas eu acho que o ponto talvez que fica aqui e o lado que eu tiro de positivo das diferentes visões que nós temos é que nós precisamos caminhar nessa direção de aproveitar a potencialidade que uma nova tecnologia de uso geral como a inteligência artificial ou a robótica nos oferece e não perder mais uma oportunidade então eu mais uma vez queria agradecer a todos que participaram os panelistas os participantes a academia aqui na presença da Gabriela que foi a pessoa que fez o evento funcionar ao professor Luiz Davidovich que não está aqui no momento mas deixou essa observação de apoio da academia e aos participantes aqui que ficaram esse longo dia nessas diferentes discussões aqui muito obrigado a todos a gente é a gente é convidado pela produtividade é isso que a gente não faz essa entendeu o curso é 3,5 é você é americano é 35 mas o Obrigado.